e minha avó discreta como sempre com o look dela neutro básico todo o básico look dela o que essa não fala menino fala menino Gabriel tá maravilhoso oi prima boa tarde aquele outro lá não tá aqui tem rapaz aquele outro aquele outro Gabriel ela tá namorando agora meu amor se ela não queria você antes imagina namorando ela é apaixonada por mim ela que não quer falar você é iludido meu querido sua queda vai ser muito grande e vai ter que e aí e aí e menina como como tá bonita viu hoje você tá bonito né só um pouquinho amor por fora você tá linda não por dentro é que a câmera vem aqui de cima essas coisas eu tava sendo irônico você acreditou meu amor tá linda ela né Camila você tá linda você você é linda meu amor agora por dentro meu amor viu você nasceu com o rosto no corpo errado viu você nasceu com o rosto no corpo errado e vai pichar o cabelo vai meu bem quem sabe se arrumar ela viu e roupa você que pataquada de roupa semana juntos agarrados vale tchau povo tchau povo beijo povo e aí povo tchau povo tchau povo tchau povo tchau povo tchau tchau povo é né povo beijo povo vai ter que aguentar dar beijão aqui o beijão 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 aqui mim 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 eu tava morrendo de sol só dói para passar nosso final de ai tá morrendo de saudade cada Diana eu sou avô agora já é é é é aqui é Diana de botar de povo botar de povo tudo bem povo tchau povo tchau povo sábado povo é vovô é vovô é vovô é vovô é vovô é vovô eu entendi você gostou eu não fiz ontem foi ontem você gostou e a verdade é que o filho de abenço a titio ele é vai dar a benção titio ele vai lá vai falar com a tia ele não me chama de cara de peixe hoje não Elias de abenço a titio Elias eu falei com ele e chamei de cara de peixe é é chamei Valentina pode falar que eu tô mandando cara de peixe para chamar e pode falar cara de peixe e fala de cara de peixe e chamei cara de peixe como foi sua semana e aí fez o que tá feliz sem aula né meu amor pandemia tá alegre sem ir para escola né minha filha né sim ainda né sem ir para a escola sem ir para a banca tudo parado você tá amando isso né tá amando 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 sem fazer nada a gente chama ele aqui de cara de peixe cara de peixe cara de peixe cara de peixe a gente ia ler quando a criança ia aprender tá assim, tá assim, tomou chifre tá assim, ó, tomou chifre tomou chifre ai Elias, tomou chifre, viu, velho e aí e aí e e aí Tchau, tchau.